Enfim, olha que surpresa, olha que surpresa na minha cama, eu saí do banheiro, quem que eu vejo? Quem que tá me esperando? Na frente de que ó? Nebambulana, tem de ventiador. Oxi, menino inteligente, esse meu fofinho, coisa mais linda do mundo, esperto, né? É, eu não sou babu não, eu gosto de ar-condicionado, eu gosto de ventilador, também eu tenho muito pelo, né? Aí eu sinto calor. Banda no rabinho. 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 Ai, din dinha, você filma toda hora. Tá desaconseio. É duro e famoso. Eu tô lá tirando foto, filmando. Só porque eu sou famoso, bonito, lindo, gostoso. É verdade. É verdade. Cheio de paparazzo, né? Lupe. Lupe. Tá desaconseio. Tá desaconseio. Tá desaconseio. Tá desaconseio. Tá desaconseio. Tchau.